Olá, galera! Bem-vindos ao Dança Além da Técnica. E hoje nós vamos falar da série Processo Criativo em Dança e vamos falar do termo Dramaturgia. Mas antes disso, eu já queria te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também a curtir o vídeo aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que ele precisa ser espalhado para mais pessoas. Faz tudo isso aí no Tempo da Vinheta que eu retorno já já! Então vamos lá falar de Dramaturgia. Dramaturgia é um termo que vem para a dança, mas é um termo que vem da área teatral e da área literária, porque a Dramaturgia é a escrita do texto teatral. O dramaturgo é esse trabalhador, esse escritor que escreve para teatro. Drama em grego significa ação, então é um texto escrito para a ação, para que seja feito, para que seja representado em cima de um palco. E a dança então vai receber essa herança de Dramaturgia logo no início das danças cênicas europeias, no início dessa dança clássica. Porque a dança clássica vai começar lá mais ou menos em 1600 a ser feita dentro dos teatros e o que a gente tinha de modelo do que era feito dentro dos espaços de teatro eram as peças teatrais e as óperas. E tanto as peças teatrais quanto as óperas contavam uma história, tinham uma narrativa, e essa história, mesmo sendo uma história já conhecida, ela precisava ser adaptada para o palco. Então a gente tinha esse papel do dramaturgo, dessa pessoa, que ia escrever o texto para o palco. É claro que a gente tem dramaturgos muito anteriores, a gente conhece inclusive as famosas tragédias e comédias gregas e tudo mais. Mas para a dança, esse fato europeu é que vai trazer aí para o balé clássico essa nossa herança de Dramaturgia. Então dentro da dança clássica, a gente tem uma Dramaturgia que é um tanto tradicional, que é essa escolha desse texto e essa adaptação do texto para a cena. Sendo que na dança, normalmente não há falas. Então essa adaptação dramatúrgica não é uma relação das falas dos personagens, mas é uma adaptação do texto para o que está acontecendo ali naquele momento e para a mímica que os bailarinos farão, para essa representação mímica que vai então indicar os personagens e indicar os acontecimentos na cena. Depois que a gente sai da dança clássica, a ideia de Dramaturgia permanece dentro dessa lógica então da narrativa, do que é que esta minha cena está contando, sobre o que ela está falando e tudo mais. Na dança moderna, a gente vai ter uma relação então não mais com uma história a ser contada, mas com um tema. E essa Dramaturgia vai estar ligada então a pensar esse tema para a cena. Os bailarinos modernos vão começar então a trabalhar com esses temas, criar cenas a partir da temática escolhida e vão começar a escolher como fazer essa costura entre as cenas que surgiram a partir desse tema. As cenas ou pequenas criações coreográficas, organizações de movimento. Então de alguma forma na dança moderna a gente já começa a pensar Dramaturgia a partir dessa relação da costura das cenas, do que faz sentido vir depois da outra coisa. E aí a Dramaturgia sai um pouco da lógica textual e vai para uma lógica do encadeamento das coisas, uma lógica da composição cênica. É na dança contemporânea, ou no meio da arte contemporânea, pós-década de 50, que a questão da Dramaturgia vai fazer um boom no sentido de discuti-la e entender qual é a sua serventia para uma cena de dança. Dentro da lógica contemporânea, a Dramaturgia é uma parte do processo criativo e ela é uma parte final do processo criativo. Então se a gente for lá para a dança clássica, a Dramaturgia está quase que no começo do processo criativo. A gente está escolhendo uma história, escolhendo uma narrativa que já existe, ela vai ser adaptada, a gente vai escolher os bailarinos em relação aos personagens e essa Dramaturgia, esse texto narrativo, vai basicamente definir toda a minha criação do balé, desse balé de repertório. Na dança contemporânea, a Dramaturgia vai estar ligada então ao final do processo criativo. A gente começa o processo criativo escolhendo de onde a gente quer partir essa pesquisa e essa pesquisa pode partir de diversos lugares. Eu já gravei vários vídeos aqui, inclusive um sobre como começar uma dança, falando desses inícios possíveis. Esse início pode ser inclusive um texto, algum texto que eu encontrei literário, poético e etc. Mas a partir desse start inicial, a gente vai pesquisar diversas coisas, experimentar muitas coisas, abrir um leque de possibilidades. E vai chegar no momento do nosso processo criativo, onde esse leque vai estar grande, a gente vai decidir fazer recortes, escolher algumas cenas, escolher algumas partes, ou escolher um procedimento de pesquisa, que muitas vezes o que vai para a cena é um procedimento de experimentação que a gente desenvolveu. E aí a gente começa então a pensar na Dramaturgia. Ou seja, como é que tudo isso que eu pesquisei vai chegar no público e vai acessar o público? Como é que eu vou encadear essas coisas que eu escolhi para a minha cena? Então esse processo dramatúrgico, dentro da lógica do fazer contemporâneo, está lá mais no final. Por que, Petícia, que está lá mais no final? Porque a gente tem entendido contemporaneamente que esse organizar, ele precisa vir depois para que isso não crie um bloqueio no artista. porque às vezes a gente organiza tudo na nossa cabeça. E na nossa cabeça está lindo. Mas na hora que a gente vai colocar na prática, a gente percebe que não é bem assim. E aí a gente tem que fazer uma série de adaptações para conseguir chegar naquilo que estava na nossa cabeça. E não é muito essa escolha que os artistas contemporâneos têm feito. A proposta é que a gente possa experimentar de tudo que vem na nossa cabeça. Que a gente possa achar que uma coisa é incrível e daqui a pouco não querer mais fazê-la. E tudo mais. Até chegar um momento que a gente fala bom, agora eu esgotei um pouco as possibilidades. E eu vou então pensar essa dramaturgia. Eu vou pensar essa costura. Dentre as possibilidades de dramaturgia mais famosas ou que os contemporâneos têm mais pesquisados, existe uma que foi batizada de dramaturgia do corpo. O que seria essa dramaturgia do corpo? Uma dramaturgia corporal? Enfim. É quando a gente pensa o encadeamento da nossa criação ou a organização da nossa criação pela lógica do movimento. Do que faz sentido vir como um próximo movimento? O que faz sentido encadear para o corpo a partir daquilo que a gente cria? Se eu crio alguns fragmentos coreográficos, qual fragmento eu escolho primeiro e qual seria o mais interessante para vir depois? Dentro dessa lógica da dramaturgia do corpo, tem muito a ver com o fluxo de movimento, para onde meu corpo quer me levar no desenvolvimento dessa cena ou para a relação do espaço com esse meu corpo. E não mais por uma lógica narrativa. Não mais porque o público tem que entender uma certa mensagem ou história que precisa ser passada e tudo mais. Então, essa seria um pouco dessa tal dramaturgia do corpo que a gente tem chamado hoje. Dramaturgia é um termo bem complexo, tem muita coisa para estudar, muitas coisas, inclusive da área teatral, que nos ajudam a entender um pouco mais essa prática dramatúrgica. inclusive coisas do teatro contemporâneo também, que nos ajudam a pensar a cena mais contemporânea de dança. Então, se você tiver interesse, dá uma pesquisada, tenta se aprofundar um pouco mais ou então me deixa questões aí que a gente pode continuar conversando sobre isso nos próximos vídeos. Terminamos por aqui. Até o vídeo da próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!